Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bem, eu hoje venho a fazer uma review do filme Malcolm & Mary. Eu normalmente costumo fazer as reviews das séries e filmes que vejo no meu Instagram, nums destaques, vou deixar aqui o print também para vocês saberem onde é que podem encontrar todas as minhas opiniões das séries e filmes que eu tenho visto. Mas eu achei que este filme realmente tinha potencial para eu falar muito e para eu dizer muito e também é um filme que está a ser muito visto e muito comentado e etc. Portanto, achei que seria interessante. E por isso, lá está, achei que era melhor fazer realmente um vídeo aqui no YouTube porque tem muito para dizer, muito para comentar e pronto, um simples insta-story acho que não ia bastar. Então, Malcolm & Mary realmente tem sido um filme muito falado, muito comentado e eu sinto que as opiniões são positivas ou negativas e também já ouvi algumas opiniões assim médias porque na altura eu até estava bastante na dúvida se queria ver este filme ou não porque normalmente quando são filmes assim muito falados e muito vistos e que estão na moda no fundo que toda a gente quer ver e toda a gente fala super bem, normalmente eu não gosto desse tipo de filme acho que também já tinha dito aqui porque, não sei, normalmente eu vou ver e acho que não é assim nada especial ou ok, é bom, mas não é por aí além, percebem? Então, eu estava a pensar que este filme ia ser a mesma coisa e pensei, pronto, se calhar as pessoas estão falando super bem deste filme eu vou ver e não vou gostar, que é o que acontece sempre. Este filme depende de muitas coisas e eu acho mesmo que não é um filme que vai agradar a toda a gente eu adorei, vou já dizer aqui, eu adorei este filme a minha opinião é extremamente positiva mas eu tenho plena noção que isto é um filme que não é qualquer pessoa que vai gostar de ver é fixe ver à noite porque o novo filme dá que pensar e depois é uma coisa mais calma ou seja, as tonalidades é preto e branco, o filme já agora, o filme é preto e branco, portanto as tonalidades são escuras portanto eu acho que é mesmo um tipo de filme e depois é tudo o mesmo cenário, é uma coisa muito calma que eu já vou explicar melhor e portanto eu acho mesmo que não é um tipo de filme para ver a qualquer hora do dia é um tipo de filme para ver à noite, quando já vão dormir, quando estão descansadas sabem aquela hora do dia em que vocês começam a refletir em coisas da vida e não sei o que é normalmente é à noite, pronto, acho que esse é um tipo de filme para ver nessa hora do dia e não para ver à tarde ou para ver, percebem, tipo, acho que é um filme mesmo específico e que é preciso mesmo estar no mudo para aquele tipo de filme e lá está por isso é que serve, para isto é que serve a minha review porque quando vocês perceberem que tipo de filme é, vão perceber como é que vocês vão querer ver esse filme e quando é que vão querer ver esse filme e se querem ver sozinhos ou se querem ver acompanhados eu acho que é um tipo de filme interessante para ver acompanhado eu sei que agora no confinamento é um bocadinho complicado gostei de estar a ver o filme e poder comentar olha eu acho isto, eu acho aquilo, acho que ela não teve bem, acho que ele não teve bem acho que não sei o que, pronto, é fixe estar a fazer este tipo de comentários mas então o que é esta história? eu não vou dar spoiler, também não é assim, não há muito para dar, para ser sincera porque realmente o filme, eu acho que só visto, não há muito que eu possa dizer aqui que vai estragar a emoção do filme é um casal, é um homem e uma mulher ele é cineasta, não é? exatamente, é filmmaker e portanto ele acabou de estrear o seu filme que está a ser super bem falado e muito bem comentado que é uma coisa muito autêntica e não sei o que pronto, e portanto eles chegam à casa e ela começa a discutir com ele porque ele não lhe agradeceu no discurso e pronto, e depois começa aí toda a confusão todo o enredo e é importante dizer que, para além do filme ser a preto e branco eu acho que é sim um filme um bocadinho alternativo, não é? pronto, para além do filme ser a preto e branco depois também é sempre no mesmo cenário portanto não há aquela coisa de haver cenários diferentes e dias diferentes horas diferentes pronto, ou seja, aquilo é tudo, passa-se tudo ali à noite, não é? quando eles chegam à casa e depois estão a discutir e depois acaba já de manhã e é só um cenário também pronto, é uma casa, não é? eles andam ali em várias partes da casa mas é só ali, percebem que se passa a ação eu ouvi uma crítica que foi tipo ah, está a tentar ser um filme antigo, alternativo eu não acho que está a tentar ser um filme alternativo eu acho que é, efetivamente, um filme alternativo não está a tentar não está a tentar ser, acho que é e portanto, acho que está muito bem feito mesmo eu gostei bastante e lá está, o tema em particular interessa-me eu sei que não é um tema que vai interessar a muita gente sei que muita gente não vai ter paciência para ver tanto o tempo de filme como uma conversa que às vezes é um bocado repetitiva é um bocado chata e não sei o quê mas eu acho, eu gostei eu gostei e fiquei até emocionada em algumas partes porque depois eu acho que é assim, há ali coisas que eu achei muito feias ou seja, eles estão numa relação um com o outro que já dura uns aninhos 3, 4, 5 anos, não sei bem mas pronto, dura uns aninhos já e eles estão a ter um nível de discussão que é feio ter numa relação e que eu sei que há muita gente que tem este nível de discussão e se calhar pior dentro das relações mas isto é uma coisa muito má porque reparem, vocês que estão numa relação quem me está a ver e está numa relação vocês não estão um contra o outro nem é suposto vocês estarem um contra o outro nem é suposto estarem a ver qual é que tem mais razão e qual é que tem mais força e qual é que vai levar a melhor não, o suposto é vocês estarem juntos a caminhar no mesmo sentido e portanto, o que eu sinto que acontece em muitas discussões de muitos casais é realmente, parece que estão um contra o outro e cada um quer ver qual é que tem razão e tu é que estás mal e quer provar que eu é que sei e que eu é que estou bem e que estão a perceber e não faz sentido nenhum este tipo de postura porque uma relação não é para vocês estarem um contra o outro a ver qual é que é o melhor e qual é que está correto e qual é que não está uma relação não é isso uma relação é vocês estarem os dois a trabalhar no mesmo sentido os dois a tentarem melhorar os dois a tentarem evoluir e é para isso que as discussões serem mas não é este nível de discussão e eu acho que ali a determinado momento aliás, em vários momentos um nível de discussão que é gravíssimo tipo coisas que eles dizem um ao outro é grave vocês estarem numa discussão e estarem a tentar magoar o outro e dizerem coisas mesmo que vão ferir aquela pessoa estão a perceber? eu acho isso mesmo mau e portanto houve ali alguns momentos nas discussões deles que eu estava a meter impressões realmente o meu coração estava a bater mesmo rápido sabem quando vocês quando lhes acontece uma coisa muito má ou quando vocês estão numa discussão mesmo má com alguém e o vosso coração aperta estão a ver era isso eu estava a sentir isso eu estava a ver o filme e era como se eu estivesse a ouvir aquilo ou como se eu estivesse tipo na discussão estão a perceber? tipo o meu coração estava mesmo apertado e eu estava oh meu Deus estava-me a doer mesmo porque realmente há coisas ali que são ditas que para mim são tipo eu não consigo compreender não é possível alguém ter uma discussão assim tipo dizerem aquele tipo de coisas um ao outro tipo falarem de coisas do passado e tirarem coisas do passado à cara e opá péssimo mesmo e é assim eu sei que todos nós já tivemos discussões em que quisemos mostrar que tínhamos razão à outra pessoa não é? mas não é isso que é um suposto e uma coisa é acontecer isso pontualmente tipo haver uma outra discussão em que realmente fomos estúpidos e que dissemos coisas que não tinha sentido outra coisa é isso ser o normal é vocês terem discussões dessas e para vocês as discussões serem assim e ser uma coisa normal tipo não é suposto ser normal não é suposto haver esse nível de discussão e acho que o filme também leva a pensar isso que é ninguém quer estar numa relação assim ninguém quer estar a tirar coisas à cara ninguém quer estar a ouvir coisas que mangoam e depois ir buscar coisas de lá de trás mas vão perceber acho que há coisas ali que foram mesmo más e que e depois imaginem esse tipo de discussão depois é o tipo de coisa que vocês se vocês terem essas discussões vocês vão ficar sempre a pensar nisso tipo durante a vossa relação toda estão a perceber tipo isso vai estar sempre a vir à vossa cabeça e vão estar sempre a recordar-se daquilo que aquela pessoa disse então isso é uma coisa é quase como uma cicatriz que fica na vossa relação por isso eu acho que esse tipo de coisas é mesmo para ser evitado e ali há muitos comportamentos tóxicos da parte deles obviamente e é o que eu digo isto é conversa para outro vídeo mas realmente todos nós somos tóxicos não é? em determinados momentos em determinadas fases em determinadas coisas que dizemos comportamentos todos nós fomos somos ou iremos ser tóxicos em algumas coisas mas não é suposto sermos sempre assim ou seja é suposto tipo é impossível fugir a isso mas é suposto controlarmos isso e tentarmos tipo ser o mínimo possível é suposto sermos saudáveis com outra pessoa e termos um bom comportamento com outra pessoa uma boa postura e eu acho que há ali coisas muito tóxicas e pronto eu acho que realmente o filme dá muito que pensar não só nesta questão de será que nós estamos a agir bem com o nosso parceiro será que não estamos e depois também acho que há muitas coisas que são ditas que servem para a nossa vida ou seja nós podemos refletir com elas coisas que eles acusam um ao outro não é? e que pá vocês estão bem vendo o filme mas realmente há ali muitas coisas que eles acusam que nos serve a carapuça não é? porque nós realmente conseguimos perceber ok eu também faço isto ou eu também faço aquilo ou eu já disse isto e agora que estou a ver realmente isto é horrível de se dizer a alguém portanto eu nem vou mais dizer isto percebem? há ali muitos comportamentos que nós podemos refletir e tentar realmente retirar alguma coisa dali tipo ok eu não quero isto para mim eu não quero ter este comportamento eu não quero dizer este tipo de coisas claro que eu acho que ela ela diz coisas no filme muito mais que impensáveis dizer a alguém mas também acho que ela tem razão porque ele ter feito um filme e esquecer-se de lhe agradecer estão a perceber? acho que é uma cena mesmo grave tipo sei lá eu falo por mim se o meu namorado fosse sei lá receber um prémio muito importante de uma coisa em que eu até contribuía ou que eu até o ajudei qualquer coisa não é? e ninguém era preciso ajudar tipo eu se eu namoro com ele eu apoio-o incondicionalmente estou sempre lá para ele como é óbvio e ele vai agradecer e agradece a não sei quantas mil pessoas e não me agradece a mim ele está a fazer tipo uma coisa que é extremamente importante valiosa é uma arte em que ela realmente contribuiu e depois ele não lhe agradece então a pessoa acho que foi mau foi muito mau e portanto eu acho que ela tem razão mas também depois há certos momentos em que ela perde a razão porque diz coisas mesmo que não se dizem a ninguém e ele igual também diz coisas mesmo acho que eles passaram os limites e mas pronto mas lá está gostei muito do filme acho que o filme é muito interessante do ponto de vista é isso que nós podemos retirar ali alguma coisa e podemos rever-nos em muitos comportamentos em muitas coisas que são ditas na forma como eles vivem a relação também podemos realmente identificar-nos portanto eu acho que no fundo esta temática do amor e das relações e não sei o que eu acho que nós podemos sempre identificar-nos e vamos sempre encontrar coisitas que pensamos ok eu já fui assim eu já fiz isto eu faço isto eu não quero fazer isto então percebe e isso também é fixe acho que é fixe para refletir e para evoluirmos e para nós tentarmos ser melhores não é? com base naquilo que vemos que não queremos ser portanto eu gostei muito muito do filme acho que ele está muito bem feito gostei muito dos atores são interessantes é isso eu acho que os atores em si têm a história e são interessantes a personalidade deles é interessante depois gostei do filme Ser A Preto e Branco porque dá sim um ar diferente ao filme eu gostei e também gostei da banda sonora acho que está bem escolhida eu gostei do filme sim eu gostei bastante do filme lá está não acho que é um filme que vai agradar a qualquer pessoa sinceramente o Arthur por exemplo não adorou disse que era mais ou menos e conheço muita gente que não gostou outras pessoas que disseram que era um filme médio pronto eu pessoalmente gostei bastante retirei muita coisa dali e pronto e foi um filme mesmo que eu gostei que eu recomendo acho que está muito bem feito e vale a pena ver mas lá está acho que é preciso estar no mood para ver este tipo de coisas não é? não é num dia em que vocês estão super divertidos e todos cheios de energia que vão ver esse filme não vejam esse filme à noite com alguém para poderem discutir o que estão a achar do filme agora se vocês naturalmente não gostam de filmes parados com a mesma cena preto e branco portanto não vão gostar deste filme obviamente isto é o que eu digo este não é um filme para agradar a toda a gente e acho que eles quando fizeram o filme sabiam que não ia agradar a toda a gente como é óbvio há muitos filmes que realmente as pessoas de uma forma geral todas gostam de ver e que é um filme que agrada facilmente a qualquer pessoa este não é um filme que vai agradar a qualquer pessoa é um filme mesmo diferente com as suas particularidades e portanto não é qualquer pessoa que vai gostar de ver o filme eu gostei muito adorei recomendo e acho que realmente é preciso estar com uma mente de refletir e estar preparado para fazer uma auto-reflexão para fazer auto-análise auto-crítica e também não só auto também para criticar para refletir e etc não só em nós também nos outros e é interessante ver o filme acompanhado mas realmente é preciso estar na onda para ver este filme é isso que eu acho e pronto espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e se gostaram deixem o vosso gosto comentem partilhem subscrevam o canal e adivinham o sininho para estarem sempre para acontecer um novo vídeo vemo-nos no próximo beijinho